Boa noite, Mônica. De onde você fala, Mônica? Bem, eu falo aqui do interior do Maranhão, uma cidade chamada Imperatriz. Que legal. Aí tem curso de História da Arte? Só à distância. Só à distância. Que legal, que legal. E você aproveitou para fazer o curso de História da Arte do professor Dante, é isso? Isso. Que demais, que demais. Mas, Mônica, você trabalha com alguma coisa? Você quer contar um pouco sobre você? Sim, eu sou professora, sou formada em Pedagogia e faço o curso de Artes Visuais. Mas já trabalho na área de Arte, já sou professora de Arte do Fundamental Maior, sexta ao nono ano. Que legal, que legal. E você costuma ministrar que tipo de disciplina? Todas as disciplinas? Algumas disciplinas? É, geralmente eu fico com as disciplinas de Filosofia e Arte. Na Arte, você fala sobre todos os períodos ou alguns períodos? Na verdade, a gente tem um livro didático a ser seguido, né? E o nosso livro, ele é muito interessante porque ele faz esse paralelo, né? Da história da arte com o que está acontecendo na contemporaneidade. Então, a gente faz esse paralelo, a gente estuda, né? Esses períodos e vai mostrando o que tem hoje e vai fazendo todas essas reflexões. Que maravilha. E como que você conheceu o programa História da Arte Online? Ah, foi através das redes sociais, pesquisando aí alguma coisa para perfeiçoar, né? Aprender mais e aí descobri. Que legal. E você entrou no curso completo quando? Quando? Entrei esse ano. Esse ano. Que legal, que legal. Então, eu vou chamar o professor Dante para que você possa ter uma mentoria com ele de História da Arte. Possam conversar sobre arte e possam ter um papo aí agradabilíssimo sobre... Nessa noite incrível, tá bom? Fique à vontade. Olá, como vai, Mônica? Ah, olá, tudo bem. Tudo bem, você? Tudo certo. Um prazer recebê-la aqui, Mônica. Muito obrigada. Muito prazer, minha colega Mônica. E nós somos colegas, né? Você dá aula, eu sou eu do aula. Você aí, Imperatriz, no Maranhão. Cidade conhecida, pelo menos para mim. Eu não conheço, não estive lá. Agora eu vou tricotar um pouquinho aqui no início. Vai te dar o bem-vindo ou bem-vinda. Prazer tê-la aqui. Vamos ver se nós conseguimos, nesse bate-papo informal, que será, nós conseguimos falar um pouquinho das, eventualmente, algumas dúvidas, algumas expectativas que você venha a ter. E também seria bom se nós ouvíssemos, eu digo nós, porque somos uma equipe, e aqui do Lucas e eu, né? Se nós ouvíssemos um teu parecer sobre o que você tem achado, embora eu saiba que você esteja no início, né? Você entrou agora e não deu tempo ainda de seguir pelos diversos movimentos, dos diversos períodos. Então, dentro disso, eu queria saber das suas expectativas também, e o que você está achando do que você viu. Porque a pré-história é longa, né? E nós temos pré-história paleolítico, nós temos neolítico. Neolítico. Então, eu gostaria que você, se possível, falasse pra nós, pra que, eventualmente, a gente faça as correções que nossos alunos nos trazem. Como o senhor já sabe, eu comecei o curso agora, né? Porque, como eu sou professora, trabalho em duas escolas diferentes, conciliar todo esse trabalho, ainda mais nesse período de pandemia, tá sendo bem complicado. E faço faculdade de artes visuais, né? Sou formada em pedagogia, então tem muita coisa pra ler, muita atividade pra fazer, e aí o tempo fica curto. Então, eu tô tirando um dia da semana pra fazer as leituras, né? Assistir os vídeos, e tô, assim, encantada, apaixonada pelo curso. A forma que o senhor explica, parece, assim, que a gente tá lá, vivenciando, né? Tá lá dentro daquelas cavernas, tá vendo tudo aquilo. Então, é muito bom o curso. Eu tô, assim, encantada, apaixonada. Queria ter, assim, muito tempo pra passar o dia inteiro assistindo as aulas e fazendo as anotações, lendo os materiais, inclusive. Essa semana, ontem, na verdade, chegaram meus livros. Uh, lá, lá, do Wolfing. Olha, só o Argan, você comprou do Argan também. Esse livro é maravilhoso, né? Eu comecei a dar uma olhada, ele é revista, né? E o material, né? Todo, parece revista, né? Assim... Dá um papel mochê, muito bom. Isso, é. Então, eu tô, assim, apaixonada. Tô já aqui me organizando pra começar a leitura. Quero comprar outros livros, né? Mas devagar, que alguns são caros. Só tenho, assim, a dar parabéns pelo curso. Já dei uma olhada, assim, Nossa, tem muita coisa pra ler. E aí, eu tô, assim, reservando as minhas férias, minhas queridas férias de julho, pra me deliciar com esse curso. Ah, que bom saber que você... São alunos assim que nós queremos aqui, junto com nós, viu? E na seleção do seu nome aqui, pra que tivesse essa mentoria, se chamamos assim, né? Esse contato direto, nós precisamos que sejam realmente alunos apaixonados. porque nós todos somos apaixonados por História da Arte, né? Toda a equipe e eu que me dediquei uma vida longa pra isso, né? Uma vida inteira pra isso. E fico muito satisfeito. Eu não... Eu confesso que eu não acostumo... Eu posso confessar duas coisas. A primeira é que já tive, claro, felizmente, e quero ter mais, outros alunos também estão dedicados. Já tive alunos. Tenho agora e espero ter no futuro. Mas eu não me acostumo com esses elogios, viu? Eu confesso que eu tenho. E sempre são muito bem-vindos, tá? Muito obrigado. De nada. Nós sabermos que estamos correspondendo à expectativa dos alunos. Falo no plural, porque hoje você aqui representa praticamente essa turma que entra. Eu queria contar um pouquinho, assim, da minha experiência com a arte, porque, assim, eu sou professora já há um bom tempo, né? Essa carinha de jovem aqui, mas não sou tão jovem. E, como eu falei, sou formada em pedagogia, mas a minha paixão pela arte surgiu tem pouco tempo, né? Então, assim, eu estou, vamos dizer, no início, né? Estou, assim, gateando nas artes, na arte, mas estou apaixonada, vendo, assim, que, gente, só agora eu descobri o que realmente eu amo, que é a arte, né? Sempre, durante a minha vida toda, eu sempre trabalhei com artesanato, né? Questão do bordado, fazer patchwork, essas coisas. E aí, quando eu resolvi fazer artes visuais, aí todo mundo dizia assim, ah, mas eu sempre achei que você tinha que ter feito esse curso, é sua cara, né? E aí, quando eu comecei a ministrar a aula, né? Porque, até então, eu trabalhava na coordenação. E aí, me colocaram em sala de aula e me deram a disciplina de arte. E eu fiquei desesperada. Porque eu falei, gente, eu não tenho formação, como é que eu vou ensinar algo que eu não tenho, né? Tanto conhecimento. Gosto, me interesso, faço leituras esporádicas, mas não tenho um conhecimento profundo para me sentir segura para dar aula. Na mesma hora, eu procurei uma faculdade. Eu digo, gente, vou procurar uma faculdade. E, graças a Deus, encontrei uma faculdade que tem um polo aqui na minha cidade. Essas faculdades à distância, mas que agora tem um polo fixo aqui na minha cidade. E eu fiquei encantada. É um curso muito bom, riquíssimo. Mas eu queria mais, né? Eu digo, não, eu tenho que procurar mais alguma coisa, né? Como aluna que sou, não posso me contentar só com essas aulas. Tem que ter algo a mais. E aí, pesquisando, achei o curso e estou, assim, como eu já falei, apaixonada pelo curso. Apesar de ter visto tão pouco, mas o pouco que eu vi já me ajudou bastante, né? Principalmente nas minhas aulas, em sala, quando eu falo com os, falei um pouco com os meus alunos sobre o grafite, aí eu começo a falar lá desde as cavernas, né? Que é uma forma de expressão da arte em paredes, né? A parede como suporte. Então, a gente faz toda esse, essa evolução, né? O material didático que a gente tem na escola que o trabalho é muito bom. Ele faz sempre essa relação, traz sempre algo da história da arte relacionado com algo contemporâneo, e aí a gente traz essas reflexões. E eu amo trabalhar, assim, né? Que é essa abordagem triangular, né? Da arte, da gente contemplar, da gente contextualizar, da gente debater. E eu fico muito feliz em ver os meus alunos dizendo para mim, professora, a gente conta os dias para chegar o dia da sua aula, que é uma aula muito boa. Então, eu estou vendo que eu estou cumprindo o meu papel. E o fato maior que você está num outro polo do Brasil, num outro polo, é um polo, Imperatriz, é conhecida, é uma cidade grande, inclusive, né? E que nós temos que acabar com uma história aqui no Brasil da centralização do conhecimento. E esses cursos, a exemplo do nosso, modestamente do nosso, tem propiciado isso, sabe, Mônica? Antigamente, há poucos anos atrás ainda, uma pessoa como você, dedicada, interessada, louca, apaixonada pela arte, como é que você vai fazer do Maranhão para vir, por exemplo, num grande centro, seja Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, para fazer um curso adequado? Sim. Porque, às vezes, eu não tenho citado outros lugares, existem, mas, sabidamente, existem em São Paulo, Belo Horizonte, existe no Rio de Janeiro, talvez Salvador tenha também, outras capitais, Curitiba deve ter, mas você teria que se deslocar de lá do Maranhão, que é longe, é lindo, né? Queria conhecer as duas, esse é um projeto nosso de visita, né? Venha, venha! A família dela era do Maranhão, por isso que ela tem Maranhão no nome. Ah, legal! É, a família era do Maranhão. Conheceu o Centro Histórico de São Luís, que é lindo, tem uma história linda. Terra do Ferreira Goulart! Isso! Eu quero me abraçar a um poste, porque o Ferreira Goulart, ele falava, não, ele falando do sentimento de pertencimento, não usava esse termo, agora é um termo, até um pouco desgastado, mas isso sim, quando o Ferreira Goulart diz que, quando ele está em São Luís, ele sente que o poste é dele. Ai, que lindo! Mas é um local maravilhoso, eu amo ir a São Luís e ficar naquele centro histórico, e ficar admirando aqueles casarões, ver toda aquela arquitetura, eu sou apaixonada, apaixonada. Mas então, que maravilha que você pode, hoje, nós estamos aqui hoje, conversando com os filhos, nós estamos numa mesa, né? Numa sala de aula, não é? Embora eu esteja na minha biblioteca, você está aí na sua casa, enfim, eu estou na minha casa, na biblioteca da minha casa, e que podemos conversar simultaneamente, não é por carta, que espetáculo que é isso? É. E difundir conhecimento. Isso. Então, esse é nosso objetivo, nós precisamos difundir um conhecimento que até então parecia elitista. Quem conhece a história da arte? Outro dia eu vi alguém agredindo uma outra pessoa pelo Facebook, dizendo para ela, é, mas você fica postando fotos em museus, como se ir ao museu fosse alguma coisa excepcional. De outro mundo. É. Você fica postando fotos no museu, como se fosse uma pessoa alienada, rica, milionária, e aí, não, são as pessoas que querem conhecer e aprender e enriquecer. Aqui a minha cidade, apesar de ser a segunda maior cidade do estado do Maranhão, uma cidade grande, mas muito carente, né, principalmente em arte, é tudo muito difícil aqui. A gente tem um teatro, mas que, assim, muito carente, as poucas apresentações que tem é mais de humor, não querendo dizer que o humor não é legal, que é bom, a gente rir de vez em quando, ir, né, se sentir, assim, extravasar um pouco, mas é carente de outras coisas, né, ter uma galeria, não tem museu, então, assim, é muito carente disso tudo. Então, se a gente puder proporcionar para os nossos alunos, principalmente os meus alunos que são da rede pública, um conhecimento, né, sobre a arte, e trazer essa questão de que, como você citou, não é uma coisa elitista, é conhecimento, né, quando você tem o conhecimento da arte, principalmente a história da arte, você está estudando a nossa história. Sem dúvida. Somos nós, né, nós fazemos parte disso tudo, para conhecer como nós chegamos até aqui, o conhecimento que temos hoje, né, a arte como forma de expressão, de linguagem, então, eu sempre bato nessa tecla com meus alunos, e as minhas aulas, assim, eu tento, na maioria das vezes, sempre que dá, fazer propostas, agora, com essas aulas online, a gente está utilizando muito ferramentas, né, aplicativos, tivemos que estudar muito, para aprender também, a mexer nessas tecnologias, mas está dando muito certo, né, nós fizemos uma visita virtual, há duas semanas, no MIS, né, que está em exposição sobre Leonardo da Vinci, fizemos uma exposição, fomos olhando as obras, fomos debatendo, então, é o que eu digo para ele, de tudo a gente tem que tirar um conhecimento, a pandemia veio, nos afastou, mas olha como está proporcionando a gente visitar locais, que eu não poderia ir, meus alunos, talvez, muito menos. É verdade. É interessante, a gente tirar proveito disso, né, as aulas, né, agora, do curso História da Arte, né, então, e tantas outras coisas, eu digo, gente, a internet está aí, vamos aproveitar o que ela tem de bom, não percam o tempo de vocês vendo só, bobeira, coisas que não vão trazer, né, não vão acrescentar em nada na vida de vocês, então, aproveita esse tempo, visita o museu, né, vai, olha algum lugar, pega aí essa internet, aproveita, gente, porque eu, se eu tivesse o tempo que vocês têm, nossa, eu ia fazer muita coisa, ia estudar bastante. É um problema isso, que à medida que nós amadurecemos, e o amadurecimento, às vezes, exige um pouco de tempo de vida, nós pensamos assim, como você está, embora você seja tão jovem, mas, e, poxa, se eu pudesse, é que agora você já não pode mais, né, por motivos diversos, profissionais, etc, mas, você consegue, por exemplo, estar aqui, estar aqui, estar no concurso, e viajar com o curso. Ainda estou na metade do meu curso de arte, dá falta muito para chegar no meu trabalho de conclusão de curso, mas eu tenho em mente um tema, e eu queria, assim, a sua opinião. Pois é. Como eu gosto muito de artesanato, gosto muito do bordado, eu queria muito ir nessa linha, né, a história do bordado, o bordado dentro da arte, apesar de que tem essa, esses conflitos, o que é arte, né, arte com artesanato, essa questão toda, mas eu queria saber de você, se você acha que é uma boa linha, e por esse lado, bibliografia, alguma coisa para ler a respeito, se o senhor conhece, se você conhece alguma coisa a respeito, então, eu ficaria imensamente grata, de sugestões. É o seguinte, vamos falar, não tem jeito de quando falarmos assim, sobre essa questão, é uma questão que envolve, ela tem que ser abordada pela estética, e a estética, ela tem os componentes próprios da cultura regional, ou da, enfim, do repertório de cada núcleo, vamos falar de núcleo, para não falarmos de nós individualmente, vamos falar de núcleo. na minha visão, no meu modo de ver, as expressões, as expressões, falemos assim, não falemos de arte só, as expressões são necessárias a qualquer cultura, a expressão humana é necessária, e ela se estende à literatura, ela se estende ao teatro, à música, o artesanato não é menos importante do que a arte plástica das galerias, elas só têm um lugar diferente, são coisas diferentes, eu demorei um pouco para entender isso, eu era um pouco avesso, inclusive às artes, isso é uma coisa que falo sempre, é que não existe uma arte, existem artes, a mesma expressão, e a mesma linguagem que você usa, para produzir um objeto estético, um objeto artístico, com a mesma linguagem técnica, enfim, pintura, digamos assim, com temáticas bastante diferentes, com envolvimentos, com questões, com preocupações também diferentes, são artes, porque existem núcleos, núcleos que chamam aquilo de arte, aquele ou aquilo de arte, nós não estamos falando, nós estamos falando de expressão humana, e o folclore, os folclores também, são expressões humanas, e pode ser, por exemplo, a literatura de Cordel, que está mais próxima do folclore, alguém vai negar que ela seja uma expressão humana, como só os homens possuem cultura, portanto, manifestação humana sempre tem o caráter cultural também, então, eu prefiro falar assim, porque fica mais genérico, não dá para tratar o artesanato como uma arte de determinados grupos, por isso que eu estou dizendo, são grupos que chamam, e o artesanato e a arte, elas são distintas, distintas porque, normalmente, o artesanato acaba sendo reproduzível, ele não tem uma preocupação com a criatividade muito acentuada, mas existem artesanatos, existem artesãos que se dedicam a isso e se dedicam a isso e conseguem fazer um trabalho que, inclusive, se mistura. Eu vou pegar um exemplo da arte contemporânea para te dizer, teve uma onda nesses últimos 20 anos para cá, hoje já está mais esmaecido, e lembrando do Leonilson, o Leonilson fazia um trabalho que era, basicamente, um artesanato, ele bordava também, eu estou associando com o seu. Existem outras pessoas, Louise Bourgois, francesa, talvez vocês conheçam, não sei se conhece, é uma das expressões do mundo, da arte, Louise Bourgois, ela também borda, eu tenho um trabalho, Bispo do Rosário, está aqui, bem lembrado também, a participação dos colegas aqui, o Bispo do Rosário é um grande exemplo, ele fazia aquilo quase, praticamente, como um exorcismo. A arte demanda também, se você, se você lê, você aí está pensando junto comigo, a obra de Anne Coquian, você verá que ela precisa entrar no sistema, e foi isso que o Leonilson conseguiu fazer, ele conseguiu fazer o bordado dele, que, entre aspas, era um artesanato, ele integrou no sistema, Louise Bourgois também integrou o seu bordadinho, eu tenho uma foto dela, eu tenho uma obra dela fotografada, aliás, nesse museu, nesse mesmo museu de Estocolmo, na cidade de Estocolmo, na Suécia, ela tem um bordado que é lindo, é um espetacular, como obra, a densidade da obra, e ela integrou o bordado na arte contemporânea, e absolutamente contemporânea, fala de questões de agora, então, o que modifica um pouco é essa integração, e eu estou citando aqui Anne Coquian, para quem conhece, é a capacidade do sujeito integrar no seu tempo, porque se ficar reproduzindo sempre aquele boizinho de Caruaru, aquele boizinho, é simpático, as pessoas vão para lá, compram, trazem, e se ficar reproduzindo sempre aquilo, realmente, eu tenho dificuldade de compreensão daquilo como obra de arte, mas é indiscutível que o Bispo do Rosário, esqueci o nome dele, que eu citei agora há pouco, que faleceu, o Leonilson, que já faleceu, ou que Luiz Borgoat, também, que já faleceu, que conseguiram integrar, embora o Bispo do Rosário não foi ele que integrou, o Bispo do Rosário foi entendido pela crítica como alguém que fez uma obra de relevância, de relevo estético do grau de uma obra de arte dos tempos modernos, contemporâneos, dos tempos do século XX, enfim. Portanto, não é a linguagem plástica que você usa que vai dizer se é obra de arte ou não. A obra de arte, assim será se você, primeiro, tiver a intenção de fazê-la. Fazê-la quer dizer produzir algo que, num determinado núcleo, se chame aquilo de arte. E mais, você tem que lutar por caminhos mais diversos, como fazer exposições, levar, expandir e fazê-la integrar num sistema. Neste sistema está incluído o museu, a galeria, os espaços culturais que são os, à medida que se inicia, são os mais modestos e à medida que passa o tempo vão crescendo, vão se ampliando, com maior dimensão e difusão daquele seu produto de arte. Eu não sei, eu fico aqui pensando que se você quer trabalhar com o seu artesanato, trabalhe, mas você tem pretensão de transformar esse trabalho de artesanato em obra de arte, isto é, essa obra integrada no sistema, que esse sistema estará associado ao mercado, ao museu, à galeria, enfim, os gêmeos são grafiteiros, você falou que falou do grafite com seus alunos, que legal, fez aquela associação, os gêmeos eram grafiteiros, fazem ainda, mas eles surgem do grafite, da arte urbana, da arte de rua, e eles conseguiram o que é sonho da maioria dos grafiteiros, que isso é uma diferença dos grafiteiros da década de 70 com os grafiteiros atuais, é que, essa é uma diferença, que toda a maioria, estou falando maioria, de repente tem um lá, o outro cá, eu conheço um que não é assim, olha que bom, maravilha, parabéns. A maioria dos, a maioria dos grafiteiros estão numa, numa condição transitória do grafite na rua, até o momento para ser descoberto e expandir seu trabalho, um pouco diferente daqueles artistas que conheci pessoalmente e fui amigo deles, a exemplo do Alex Valauri, que foi o que ficou conhecido, o mais importante, não sei, grafiteiro de São Paulo da década de 70, 80, era artista que não estava esperando a integração no sistema através daquilo, inclusive, fiz intervenções, fiz intervenções, aliás, sou um dos precursores no Brasil, está lá no Itaú Cultural, na enciclopédia Itaú Cultural, me desculpe, aqui eu estou apontando isso, porque eu estou falando muito fundamentado, tem lá o meu querido Paulo Bruschi, aí não, é longe de você, mas é lá de Recife, meu querido amigo, nessa biblioteca eu tenho foto dele aqui na minha casa, que quando ele ficou aqui comigo, eu fiquei lá na casa dele também, mas aqui nessa biblioteca do Paulo Bruschi tenho fotos de lembrança dele aqui, inclusive você vai ver essa foto no curso de História da Arte, porque quando eu falo de arte contemporânea, intervenção e tal, eu sinto o Paulo e vaidosamente eu coloco uma foto lá minha com ele, ele veio e visitou minha exposição na FAAP, no Museu de Arte Brasileira da FAAP, que fez, enfim, então a intervenção, ele, Helio Oiticica, Lígia Clark e tal, não estavam preocupados em sair da rua para ir para a galeria, ao contrário, nós éramos contra a galeria, Grupo 3, nós três, o meu querido e saudoso o Dinizson Júnior, que eu tenho tantos trabalhos dele, do Rafael França, que vai ter uma exposição agora no MAC, do Rafael, também tem trabalho em todos eles, e do Mário Ramiro, que é meu queridão, que eu tive com ele outro dia no lançamento do livro, que é um livro interessante, publicado pelo Sesc, e inclusive cita o meu trabalho, tem foto nossa lá junto e tal, eu fiz intervenção com eles, também, que é o Grupo 3, nós três, o Mário Ramiro está vivo, é professor da ECA, e está produzindo, escreveu um livro sobre intervenção no Brasil, a editora Senac, para quem se pede, desculpa, Sesc, que foi no Sesc, Avenida Paulista, o lançamento, foi a última vez que eu encontrei com ele, falamos depois por e-mail, mas foi aí há uns três anos atrás, que às vezes, as pessoas iniciam num universo, e tem as coisas um pouco fechadas, fechadas assim, olha, ah, isso não é, isso aí é, olha, é desprezível isso aí, ah, isso, espera um pouquinho, vamos pensar juntos, é por isso que eu falei, o amadurecimento às vezes exige um pouquinho de tempo e reflexão, é, pintura, fez pintura, é obra de arte, tem gente que acha, tem gente que acha, havia uma discussão grande no tempo, que se falava assim, ah, suja, aquelas, aquelas pessoas que à tarde fazem aquele curso de pintura, então faz aquele, aquela pintura do vazinho de hortência, que é igual a da professora, que copiou da professora, da avó professora, da bisavó professora, da tataravó professora, tal, e eu sempre batia nisso, mas eu fui entendendo, mais tarde, eu espero colaborar nessa compreensão, é que existe um mundo que acredita que aquilo seja obra de arte, é mais elogiada do que a minha, que está lá no Esquimplêita Cultural, que fiz exposições, as últimas que eu fiz, foi em Bruxelas, foi em Madrid, foi em Barcelona, a última foi em Barcelona, mostrando, fazendo trabalho muito contemporâneo, usando tecnologia, uma linguagem, uma temática de agora, pá, e de repente, vejam, até familiares, né, os familiares, falam assim, ai, é uma grande artista, e, enfim, isso é normal, então, existe um mundo que crê e adota o termo arte para aquele tipo de produto, de produção, e se você quer fazer e trabalhar com o seu artesanato, faça-o, faça-o, nós tivemos aqui, o Lucas se lembrou, o Lucas se lembrou ontem de uma colega sua, eu acho que ela é de uma turma, de uma turma anterior, eu peço perdão não lembrar o nome dela aqui, ela, ela era escultora, tá, parou de fazer escultura, 10 anos, ela não fazia escultura, e, de repente, ela veio para o nosso curso, começou, embalou, teve encontros conosco, ela voltou, o último encontro que nós tivemos, ela confidenciou, não é confidenciou, é uma maneira de falar, porque ela falou abertamente, voltei a esculpir, e tal, toda feliz, o importante que você produza com a sua alma, coloque a sua alma aqui, assim como fez o Bispo do Rosário, que passasse, ele era um artesão, quer dizer, uma manifestação, ele faria uma manifestação cultural, né, uma manifestação cultural, assim como o Bumba, meu boi, né, como, e, de repente, ele tinha ingredientes, ou, ele podia ter passado liso, mas alguém descobre, eu não sei qual foi o crítico, qual foi o meio, que levou a descoberta de, de, é, a descoberta dessa competência, dessa capacidade que ele tinha, e ele era um obstinado, né, ele estava dentro do hospital psiquiátrico, ele não tinha absolutamente nada para fazer, e ele começa a bordar, escrever, em vez de escrever uma carta, ele escreve bordando, e aí ele começa a construir, como esses andarilhos, tantos andarilhos que tem que ser ver pela estrada, carregando um carrinho com duas rodas, mas que ele vai acumulando, eles são acumuladores, vai acumulando coisas, não, aquilo vira uma obra de arte, eu não vou me alongar aqui, falar de uma experiência, um outro dia, eu falo de uma experiência que eu tive, quando saí de uma aula na faculdade de Belas Artes São Paulo, e eu já era professor nessa época, e eu discuti com meus alunos de história da arte, sobre conceito de arte, eu saí de lá, depois de discutir com os alunos, falando, falei de intervenção, e alguma discussão, e uma resistência dos alunos em aceitar algumas, algumas linguagens contemporâneas, e quando eu saí, eu olhei no poste e falei, pô, e aí tinha passado, tinha falado de intervenção, bababá, de repente eu vi no poste, falei, putz, eles vieram fazer um trabalho aqui, que eu tinha passado, eu fazia uma associação, como eu dava aula de plástica também, e de história da arte, e eu tinha passado um projeto para eles, enfim, eu dava aula junto com o Jô Takahashi, Jô Takahashi, que foi diretor da Fundação Japão de São Paulo, e aí, quando eu saí, eu olhei aquele poste, tinha um emaranhado assim, e falei, poxa, vieram aqui fazer um trabalho de arte, que legal, e isso na calçada, a faculdade de Alas Artes, nessa época, era onde a Pinacoteca do Estado, não sei, Mônica, talvez você não conheça, não é problema, eu te falo, Pinacoteca do Estado de São Paulo, é um prédio de tendência, ele é romântico, porque ele não é do período neoclássico, ele é posterior, quando um sentido romântico, refaz uma arquitetura com características antigas, barrocas, neoclássicas, enfim, ele é muito liso, ele tem uma, enfim, não importa, é aquele prédio na Avenida Tiradentes, com a Estação da Luz, com a Praça da Luz, então, é um prédio bonito, tijolo aparente, muito bonito, ali era a Faculdade de Belas Artes, em cima a Pinacoteca era embaixo, depois a Belas Artes, já nesse período, não estava dando aula, mais lá, ela foi para a Vila Mariana, e lá ficou só a Pinacoteca, foi reformada, aí, eu olhei, voltando lá, eu olhei, pô, que legal, então, ali, eu ia atravessar da Faculdade de Belas Artes para a Estação da Luz, para eu, eu ia para casa, eu ia de ônibus, atravessava a Estação da Luz, pegava lá, os estações que passavam, onde eu morava, na Avenida Consolação, enfim, quando eu fui atravessar, pararam os carros, eu continuei olhando, quando eu olhei, sabe o que que era, Mônica? Era um amontoado de placas de eucateques com a chuva, de propaganda política, faixa, emaranhado, que o acaso fez aquilo. Então, essa é uma lição, desculpa, vou falar lição, eu sou professora, mas eu não quero, porque essa é a lição, né? Mas eu quero apontar para você que o entendimento de arte está em nós, não está no objeto. Eu bordei um tênis, sabe? Ficou lindo, eu sou apaixonada por esse tênis, eu gosto de ter coisas diferentes. E aí, eu bordei esse tênis todo e saí na rua e uma pessoa me parou assim, nossa, onde você comprou esse tênis? Assim, eu digo, não, eu que bordei, eu que faço. Eu quero um igual, eu digo, não faço igual, não tem como. Esse aqui foi, nesse momento, e não tem como fazer outro igual, nem que eu queira, né? Porque é todo um sentimento, toda uma expressão que eu quis fazer daquela forma. Então, é isso. E é por isso que eu sou apaixonada também para mim, bordar é pintar com linhas, né? Então, não tem como fazer outro igual. Não existe, nem que eu queira. Você está naquele caminho de um artesanato original. Isso não é desprezível. É isso que precisamos, eu creio, precisamos nós, brasileiros, especialmente, amadurecermos e entendermos que a originalidade não se encontra só naquela arte sofisticada do museu, da galeria sofisticada. Pode haver um artesanato, o que você está dando é um nome. Até porque o artesanato está sempre muito associado à função. Assim como o que distingue, por exemplo, arte, arquitetura e artes... Desculpa. Arte, design... Design. E artesanato. Cada um tem uma personalidade, um não tem que ser o outro para ser bacana. Esse é o meu entendimento. O que eu não preciso, fazendo arte, que eu chamo de arte, aquilo que eu faço, empurrar para lá o artesanato e o design. O design e o artesanato têm uma peculiaridade comum, que é que os dois são uma criação estética, normalmente, estou falando daqueles de qualidade, criação estética com uma função definida, uma função prática. Enquanto a arte não tem necessariamente uma função prática. Mas aí eu te pergunto também na arte, eu sou muito advogado do diabo, sabe? Eu faço afirmações e faço o contraponto. Claro, isso nos traz a reflexão. Eu vejo pessoas falando assim, rapidamente, nem sei de onde, preciso ter cuidado se não foi por aqui, eu acho que não foi, foi no outro mundo. O sujeito falando assim, ah, eu comecei a pintar esse semestre na pandemia e como que eu faço para vender isso aí? Eu estou começando a fazer, eu estou fazendo para vender. quer dizer, qual a diferença disso do artesanato? Disso que esse sujeito está fazendo com essa intenção do design, que é uma função prática. Ele também está tendo uma função prática, embora trabalhe com tinta, óleo, tela. Isso. A grandeza está, eu penso, que a grandeza da arte está desde a concepção que o artista tem daquele objeto até alcançar o ponto que ele pretendia. Então, essas são as grandezas da arte. Então, se eu pretendo, com a minha obra, chegar nos museus, nas grandes galerias, eu preciso fazer uma obra que corresponda a isso. Eu não vou entrar aqui naquela discussão, ah, não, mas se você tem um amigo que é galerista, ele te põe lá dentro. É aquele inérito, né? Isso aí, nossa senhora, tem... Eu fui membro de um salão de arte até bastante conhecido no Brasil na época e tinha uma crítica, quando chegou, ela falou assim, onde é que está a obra da artista tal? Eu vou omitir nomes aqui porque não cabe nenhuma situação dela. E é uma crítica respeitada no Brasil, já falecida hoje. Ela disse, onde está a obra de tal artista? Aí, o funcionário que separou as obras para a seleção, estávamos na seleção das obras e premiação. Ela falou assim, onde está? Ela levou, porque era grande o ambiente, tinha muitas obras escritas, o salão é seleção, né? Ela foi, quando chegou, diante da obra, eu estava junto. Sim. Quando ela chegou em frente às obras, eram três obras, eram três grandes pinturas. Ela falou assim, meu prêmio é este. E virou as costas, falou. Meu prêmio é para esta obra aqui. Ela nem olhou. Ela procurou, ela pediu onde está. Ela sabia que aquele sujeito tinha se inscrito no salão e falava para ela, estou lá. Então, existem essas coisas. Sim, sim, sim. Existem relações das mais diversas, de interesses mais diversos, afetivos, amorosos, sexuais. Tem. Mas tem em todo lugar. Tem em tudo. Os artistas não são imaculados. Nós somos pecadores como quaisquer outros. Que nós queremos um mundo melhor, sem dúvida. Parece que a maioria de nós queremos isso. Mas somos tão pecadores quanto quaisquer outros de outras áreas. Eu não fico fazendo apologia ao artista como um ser especial. Ele é especial quando ele está criando. A sua obra pode ficar como especial. Mas nós temos nossas... Será que o pessoal que desenvolveu o exemplo da Apple e da... São os milionários hoje, né? Eu me esqueço o nome dele. Que separou-se agora da mulher. Tu me lembro dessa notícia a última vez que eu ouvi. Ok. O dono da Microsoft. Ah, o Bill Gates. Bill Gates. Esses caras lá não criaram? Criaram. Criaram. Só que é o seguinte, é uma criação num âmbito determinado. Né? Da técnica, tecnologia. Nós, das artes, às vezes queremos ser tão puristas. E também, às vezes, falhamos nesse sentido. Ô, Dante, fiquei pensando aqui antes da gente encerrar que a Mônica vai pelo trabalho dela de... Ela falou uma frase que me marcou aqui hoje. Que ela falou que o bordado é desenhar com linhas. E eu lembrei... Muito bonito a figura que ela fez. Muito legal. E eu lembrei do módulo pontilismo. Eu acredito que ela vai se alimentar muito desse módulo do pontilismo e poder ajudar também no trabalho dela de mestrado, não sei o que ela está pensando aí. Olha, boa, muito grande. Boa, Lucas. Realmente, de repente, e tem uns pintores pontilistas, lembrando, inclusive, Matisse. Matisse passou pelo pontilismo, né? Que ele faz linhas, o ponto dele é linha. É ponto e linha. Lembrando essa... Olha, uma grande sugestão do Lucas, penso eu, dá pano pra manga isso aí, como diria quando eu era criança nessa conversa, dá pano pra manga isso aí. Mônica, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Muito obrigado pela sua disposição de receber a Mônica, de vocês conversarem. Eu acho que a cabeça dela explodiu aqui, vai ser, ela vai colher os frutos de hoje durante muitos e muitos meses, né? além de ter acesso ao seu curso, ela vai conseguir aí ter esse start, esse incentivo pra fazer o trabalho dela, né? Desenvolver isso, né? Olha o alcance que a sua mensagem tá tendo, o impacto que ela tá tendo aí, porque vai impactar outras pessoas, né? Por meio do Dante, a Mônica vai impactar muita gente, né? Mônica vai impactar 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 Mônica vai impactar